Fala, minha rapazadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro. Seja bem-vindo ao canal Matemático e vamos a mais uma resolução de questão da ESA que fala assim, utilizando os valores aproximados de log de 2 igual a 0,30 e log de 3 igual a 0,48, encontramos para log de raiz cúbica de 12 o valor d. Então vamos lá, galera. Primeira coisa, vamos lembrar que se nós temos aqui um x, tá? elevado a a sobre b, isso é a mesma coisa que a raiz de índice b desse x elevado a a. Então, por exemplo, cede que se eu tenho raiz cúbica de 12, o que eu tenho, na verdade, é 12 elevado a 1 sobre 3. E porque é 1, se não aparecer o expoente, o expoente aqui é 1, não é verdade? Então eu vou reescrever essa brincadeira. Então isso vai ser para mim, log de 12 elevado a 1 terço. Show de bola? Aí, relembrando, outra propriedade aqui, que fala o seguinte, você tem log de a elevado a b. O que você pode fazer? Regra do peteleco, b vem para frente, isso vai ser b vezes o log de a. Show? Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Então esse 1 terço, a regra do peteleco, vem aqui para frente, fica 1 terço, que multiplica quem? O log de 12. Show de bola? Agora, galera, ele falou aqui para mim, log de 2, isso aqui é log de 3, né? Pô, e você tem aqui 1 terço de log de 12. Pô, Tiago, isso está estranho. Não, não, olha só. Se você pega o 12 aqui e dá uma fatorada nele, 12, fatorar vai ser por números primos, né? Então você vai dividir isso por 2, isso aqui vai sobrar quanto? 6. Quando você divide de novo por 2, o resultado disso vai ser 3, e aí pegou 3, isso aqui vai dar quanto? 1. Então você tem que 12 pode ser reescrito como o quê? 12 pode ser reescrito como 2 ao quadrado vezes 3. Show de bola? Então o que você tem é 1 terço, que multiplica o log de quanto? O log de 2 ao quadrado vezes 3, beleza? E aí, trago mais uma propriedade para você, que diz o seguinte para a gente, galera, olha só. Se você tem log de a vezes b, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai ser igual a log de a mais o log de b, perfeito? Então, seguindo essa ideia, vou fazer o seguinte, vou pegar esse carinha aqui, olha, está aqui em cima, esse 1 terço, olha, então vai ser 1 terço que multiplica quem? Vou abrir um parênteses aqui, olha, log de 2 na 2 mais log de 3, perfeito? Isso daqui, olha, vai ficar para a gente 1 terço que multiplica quem? De novo, vou usar a regra do peteleco, olha, 2 vezes o log de 2 mais o log de 3, perfeito? Rapaziada, quanto ele falou para mim que vale o log de 2? Vamos voltar aqui na questão, olha, log de 2 vale 0,30 e log de 3 vale 0,48, então vou apenas substituir aqui, olha. Então, eu vou ter que isso será 1 terço que multiplica o quê? 2 vezes 0,3, é o 0,30, né, mais 0,48. De novo, galera, eu vou ter 1 terço que vai multiplicar quem? 2 vezes 0,3, 0,6 mais 0,48. E quando eu faço essa continha aqui, olha, 0,6 mais 0,48, tem gente que erra e vai somar esse 6 com 8 e não, galera, porque olha só, é a mesma coisa que 0,60, então quanto que dá 60 mais 48? Dá 108, né, hum, show de bola. Só tem a vírgula, então, ó, mantém a vírgula aqui. E isso vai multiplicar quanto? Vai multiplicar por 1 terço. Só que multiplicar por 1 terço é o mesmo que dividir por 3, e quando você divide 1,08 por 3, você encontra 0,36. Encontrou 0,36, você também encontrou o gabarito da questão, o gabarito da questão que vai ser a letra B. Show de bola, rapaziada. Então, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, tá? Deixa o like aí para poder fortalecer o trabalho do canal Matemática. Inscreva-se se ainda não é inscrito, ativando o sininho das notificações para sempre ser avisado assim que tiver um vídeo novo. E eu tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.